O futuro presidente da república, seja Bolsonaro ou Lula, não será eleito pela maioria da população, mas pela maior parte de votos. Então veja que interessante, foram 156 milhões de eleitores aproximadamente habilitados. 57 milhões, mais ou menos, votaram no Lula e 51 milhões no Bolsonaro. 32 milhões de brasileiros não foram votar. 9 milhões votaram nos outros candidatos e 5 milhões e meio votaram em branco ou nulo. Então, conclui-se, não vamos ter um presidente eleito pela maioria da população, mas pela maior parte das muitas partes. Só será eleito pela maioria se tiver 78 milhões 202 mil e 6 votos. Em resumo, o presidente eleito será eleito pela minoria da população, porque a maioria escolheu o outro candidato, votou em branco, votou em nulo ou nem foi votar. Durma-se com um barulho desse. Até mais.